Olá pessoal, eu sou o Matheus Tiburcio do canal Cicletor. Vários amigos vieram me perguntar ultimamente o que é que eu penso do Legião Urbana. E eu sinto dizer que a minha opinião não é positiva. O que é que eu penso do Legião Urbana? Doa a quem doe, desagrade a quem for desagradar aqui. Mas, o Legião Urbana, ele é um grupo de vários maulicinhos, várias pessoas da alta sociedade. Ao meu ver, quase todos os seus membros seguiam esse perfil. Que eram influenciados pelo alt-rock americano, da costa oeste. Que já não é boa coisa. E criaram algo ultrameloso, ultrassentimental, de um nível cultural baixo. Eu julgo que o Legião Urbana é um dos narcos da decadência cultural brasileira. Ao menos da música brasileira. É uma música que ela, querendo ou não, emburreceu muita gente. Para começo de conversa, a qualidade técnica é extremamente porca. Por quê? Porque, de todos os membros, nenhum dos membros do Legião Urbana é um virtuoso em nenhuma modalidade da música. Isso é uma coisa que você tem que admitir. Nem o Renato Russo era um grande cantor. Tinha uma... Desafinava muito. Tinha uma voz de taquara rachada. Os instrumentistas. Nenhum deles era realmente um virtuoso. Isso faz com que, mesmo na maioria das melodias em que o Legião Urbana acerte, acerta, você vê que eles não conseguem executar bem a música. Acaba se perdendo por causa da má qualidade técnica. Aí, para complicar, você tem uma absoluta pobreza simbólica. O Legião Urbana até tem melodias bonitas, né? Agora, a vaca é tudo por duas coisas. Primeiro isso. Segundo a letra e a letra. Porque, vamos lá. O Legião Urbana, as letras dele são de uma pobreza simbólica fora do fundo. Por exemplo, na música Sereníssima, o Renato Russo recebeu várias cartas de venezianos, perguntando, agradecendo por ele ter feito uma música em homenagem à cidade dele. Acontece que o Renato Russo não sabia que Sereníssima é um nome associado à Veneza. Ele não sabia disso. E é impressionante que é o seguinte. Todo o pessoal do Legião Urbana, quase todos, ao menos os principais, são filhinhos de papais, filhos de executivos ou diplomatas. E quase todos eles tiveram formação americana ou europeia. Isso é o que causa mais mal-estar. Não tem justificativa para essa ignorância. Então, vamos lá. E fora que o rock, a música, essa música, por assim dizer, contemporânea, deixar claro que eu, pessoalmente, não acho que haja um rock que seja música erudita. Não acho que nenhum pop chegue a se tornar música erudita ou música clássica. O jazz até vai, mas nenhum rock jamais conseguiu chegar a esse patamar, ao meu ver. Mas você vê que a qualidade musical, vamos lá, o rock tem um rock que é de performance. Ele tem um rock que é muito grande, desse caráter performático. Isso o Legião Urbana é fraquíssimo. E eles passam um ar de absoluta melonsidade. Então, você tem isso aí. É uma pobreza simbólica. Uma qualidade técnica que deixa muito a desejar. O que é algo muito típico do alt-rock, diga-se de passagem. Não estou querendo dizer que o Legião Urbana ser ruim se justifica totalmente por ele ser do alt-rock. Que é uma coisa que eu já considero baixíssimo. O Legião Urbana é fraquíssimo. E eles não têm a atitude, não têm a performance. É uma coisa muito melosa, muito espagrafatosa, muito purpurinada. Claro, ninguém pode negar que o Legião Urbana possui sim melodias bonitas. E em alguns casos, em alguns casos, não todos, uma poesia agradável. Mas isso é sempre arruinado pela má qualidade técnica e pela falta de atitude, a performance medíocre dos seus membros. Além do fato de que, querendo ou não, vocês vão me desculpar, mas eu considero o Legião Urbana simbolicamente muito fraco. Vamos começar pelo nome da banda, né? Legião Urbana. O que é isso? O que é uma Legião Urbana? Existe Legião que não seja... O arquétipo da Legião é ser urbana. E qual simbolismo por trás disso não existe, né? Então, o que mais me irrita no Legião Urbana é que ele marcou toda uma geração. De certo modo, imprimiu nela uma característica muito típica de si mesmo, né? A pretensiosidade sem conteúdo. Isto é uma coisa que o Legião Urbana imprimiu na cabeça das várias gerações subsequentes que eu receio que jamais irá se apagar. O que não quer dizer que eu acho que o Legião Urbana tenha mérito zero. Mas eu acho que, em quase todos os aspectos, eles são muito fracos. São muito fracos. Claro, deixar bem claro aqui que nós temos que saber distingue também a pessoa, a banda, né? Eu penso, a gente acha o Renato Russo um sofredor. Eu sei que ele é uma pessoa que sofreu muito, tenho uma grande compaixão por ele. Mas é por isso que a banda tem grandes méritos artísticos. Então, é fundamentalmente isso. Eu acho que o Legião Urbana foi uma banda fraca, que teve um efeito deletério. Ainda, 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 né? Que o Legião Urbana tem algum mérito, principalmente na questão melôndica. Mas, onde existe esse mérito, ele é arruinado pela má, pela poesia, muitas vezes ruim e sem significado pela falta de atitude dos seus membros e, principalmente, pela má qualidade técnica, né? Isso aí, realmente, não tem como negar. Põe um forte abraço. Talvez eu faça outro vídeo sobre música. E até mais!